Música Eu sou Elias Veiga dos Santos, nasci aqui no município de Abelardo Luz, mais precisamente no Ouro Verde. Moro hoje, resido em Abelardo Luz, já há muitos anos, né? Eu acho que cheguei aqui com uns 18, 19 anos aqui em Abelardo Luz e até o momento resido aqui. Já morei em outras cidades, tipo São Paulo, pra cá e pra lá e coisa, mas a minha família sempre residiu aqui. E hoje estou aqui, né? Foi um susto muito grande, entendeu? Porque a gente via, corria a notícia do vírus e pessoas infectadas, né? Até a própria família, que o primeiro que pegou esse vírus foi a Suelen, a minha filha, depois a Marlene. E eu assustadão, né, cara? Porque a Marlene só tem 40% do pulmão devido à artrite, que ela faz um tratamento já há mais de 30 anos, né? E eu com medo, né? Porque eu sou diabético, já, meu Deus, se eu pegar esse trem, eu acho que não vou aguentar, né? Fiquei internado nove dias lá em Chapecó. E, graças a Deus, eu passei pelo vírus, né? Teve uma noite que eu achei que eu ia morrer realmente, porque estava muito mal, eu não podia nem mexer os braços. E lá você fica sozinho dentro de um quarto, não é? Eu não acreditei quando dei alta, entendeu? Quando falaram que eu podia vir pra casa, hoje estou vivo, né? Graças a Deus. A primeira coisa que eu perdi foi o olfato. O paladar, não sentia mais nada. Eu fiquei desconfiado, mas não tinha dor nenhuma até então, sabe? No próximo dia, já comecei, já começou a me doer o corpo todo, né? Uma canseira, porque eu sou um homem ativo, estava sempre, eu gosto de mexer na minha horta e coisa, enfim. Comecei cansado demais, cara, perdi, era só deitado, perdi a vontade de ir pra minha horta, pra molhar minhas plantas e coisa. E aquilo foi se agravando. Isso foi numa sexta-feira, quando eu passei mal aqui e começou a me dar um pico de febre. Aí no sábado fomos a Chapecó, que deu, testei positivo aqui, né? Daí eu fui a Chapecó, fizemos uma tomografia e o médico me mandou pra casa de volta. No domingo passei mal, aí na segunda-feira voltei lá e daí internaram, né? Internei junto com o falecido Jaime, inclusive, eles estavam os dois na mesma hora lá. É muito triste, entendeu? Você saber que você é uma pessoa sadia e de repente é atingido por um vírus desconhecido, uma coisa, um inimigo desconhecido e você não tem certeza de nada, né? Você tá ali à mercê dessa doença, entende? Desse vírus maldito. Eu me assustei muito, mas botei, como sempre, o oro todos os dias, né? Meu joelho, dobrei meus joelhos no chão todos os dias e Deus me deu a graça da vida novamente. Eu só passei mal mesmo uma noite, que começou a faltar muito o ar, mesmo com o oxigênio, né? Eu não conseguia respirar. Aí eu consegui tocar a campainha, daí vieram três médicos, mais os enfermeiros. Eu não conseguia respirar, eu pulava na cama, eu sei que eu pulava na cama, né? Porque é horrível, eu não desejo isso pra ninguém, porque é muito triste. A falta de ar, e ele ataca o pulmão, como no meu caso, né? Que ele atingiu 70%. Então, aí que vem o problema, né? Que vem... Você vai pro respirador, se não for necessário, você vai pro tubo, né? O meu grande medo era ser entubado. Mas tinha bastante fé que eu ia sair de lá. E consegui sair, eu acho que foi a mão de Deus, né? Que chegou sobre mim e disse, não filho, você tem muito o que fazer ainda. Até quando eu saí de lá, eu fiz um propósito com Deus pra fazer umas lives, pra tentar conscientizar o povo, né? O povo em geral, quem assiste, e quem assiste pode até compartilhar e tal. Mas eu não tô em condições ainda, cara. Já fazem quase 90 dias, né? Que eu passei por isso. Mas eu ainda não tenho... Não tenho assim, como é que eu vou te dizer? Eu não consigo cantar uma música inteira. Mas eu tenho certeza que Deus vai me dar a voz novamente pra mim fazer isso. Que eu quero louvar Ele e levar a palavra. E eu quero fazer esse trabalho que eu fiz, uma promessa só eu e Ele lá no quarto. Eu vou fazer. Ele vai, com certeza... Inclusive o meu estúdio tá montado ali embaixo, né? Tudo pronto, só esperando acontecer. Acontecer. Recomeçar tudo com Cristo E esquecer o que eu sou Vou iniciar uma nova vida Nos caminhos do Senhor Nossa fé viva em Jesus Dá força às nossas vidas Recomeçar tudo com Cristo Recomeçar tudo com Cristo É a única saída Eu já decidi Dentro do meu coração Sem Jesus não há sentido E nem motivação Hoje eu descobri Que para ser feliz Todos precisamos De Jesus Todos precisamos De Jesus É o que Deus É a única saída É a única saída É a única saída É a única saída